O que está acontecendo aqui? Ela é a verdadeira assassina da sua filha, Josefa! Josefa, me escuta! O que? Podida! Ponte! 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 Alguém tem que lugar a mim! Fala... Fala o que você fez com a minha filha. Eu não fiz nada, nada! Fala o que você fez isso e por quê? Eu não fiz nada! Por que você fez isso e senão vou estourar sua cabeça. Fala! Marcia! Fala pra ela! Não! Fala logo! O Marcelo Monterrubio me obrigou a fazer aquilo. Você realmente cometeu a estupidez de colocar tudo no nome dessa menina? E você também, Jacinto. Vai embora daqui! Você não tinha tudo sob controle? Você não vai mais poder imitar o que me prometeu? Daniel! Daniel, não seja estúpido! Essa mulher não te ama! Ela não te ama! Não é verdade! Não escuta ela! Vamos embora! Você vai ficar com o homem que mandou matar o Maxi! O quê? Você! Você planejou isso! Você planejou isso, mamãe! Não é verdade! Escuta-me, Daniel, você está louco! Não é verdade! Não! Eu prefiro matá-la antes que ela fique com você! Não! Daniel! Não, Daniel! Não, Daniel! Não faça isso! Tchau.